Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem A melhora se abriu Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ótame de bebê D'água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou ao seu Do crente a Deus Ninguém explica a Deus Se eu escondo Se eu escondo Guardado por quem Eu creio a mim Eu batalhar Seu nome é Se eu partirei Irás contra de novo Eu creio em ti Haja o que obede, creia o que vira Irás contra de novo, eu creio em Ti É o mal de tudo que vejo e tudo que creio Irás contra de novo, eu creio em Ti A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus Antes junto, família Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filhão de Deus Que nem é, que não vai ser Senhor, tudo bem bem Diga isso Já ouço a Tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Renovar minha fé Renovar minha fé Levante os Suas mãos e diga, muda a minha história, Senhor Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Me coloca o verdade Me toca nessa hora Agora Me soma Me soma É amor por minha perda Me soma Me soma A minha vida Me faz o verdade Me faz o verdade Me corta nessa hora Me soma É amor por minha vida Resuscita os meus sonhos Ainda...